Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura dá início a Uberlândia integrada 3 com obras de recapeamento e ciclovia. Corapavan é homenageada com sala na Casa da Cultura. E ainda, vacinação antirrábica segue atendendo cães e gatos da área rural de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E a Prefeitura de Uberlândia deu início ao programa Uberlândia Integrada 3. Em Uberlândia, o trabalho não para, seguindo com o compromisso de fazer investimentos que melhorem a qualidade de vida da população. Além de gerar emprego e renda, o prefeito Adelmo Leão lançou, na tarde de ontem, a terceira fase do maior pacote de obras voltadas à mobilidade urbana da história de Uberlândia. O programa Uberlândia Integrada 3. Para o início dessa etapa, serão investidos mais de 62 milhões de reais em recuperação asfáltica e na primeira etapa de ampliação da malha cicloviária do município, que tiveram a autorização para a publicação digital assinada durante o evento. O prefeito Adelmo Leão explica mais sobre essas melhorias. Essas obras serão feitas por toda a cidade, aproximadamente 128 ruas. E a ciclovia também, que é a mobilidade urbana, ela vai atender a região leste na primeira etapa. Depois, nas outras etapas, ela vai atender as demais regiões. E tudo observando as interligações. Não adianta fazer uma ciclovia que não tem sequência. Então, nós estudamos bem. Eu mandei os senhores engenheiros projetarem para fazer as ligações das ciclovias. E o recapeamento, nós vamos continuar o nosso trabalho de recapeamento, porque é necessário. Cora Pavan recebe uma sala com seu nome na Casa da Cultura. Um dos maiores expoentes da classe artística de Uberlândia e região, a saudosa Cora Pavan Caparelli recebeu mais uma homenagem da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Ontem, no Salão Nobre da Casa da Cultura, foi inaugurada a Sala Cora Pavan Caparelli. Cora foi uma das primeiras mulheres graduadas em Uberlândia. Pianista, em essência, foi uma das fundadoras, em 1957, do Conservatório Musical de Uberlândia, passando a ser chamado Conservatório Estadual Cora Pavan Caparelli. Dez anos depois, atuou na Associação Pró-Música e contribuiu para a popularização da música erudita com a realização do Festival de Cordas. A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs, comenta sobre a homenagem feita à pianista. A Secretaria de Cultura, hoje, criando o espaço, a Sala Cora Pavan Caparelli, ao lado do Piano de Calda. Nessa casa tão linda, tão visitada e que acolhe todos os sonhos de uma forma muito carinhosa para as pessoas que aqui vêm em busca de mostrar a sua qualidade musical, a Secretaria, neste momento, fala em nome de todos os artistas da nossa cidade e região. É um anseio que todas as pessoas que não tiveram o privilégio e a oportunidade de conviver com ela venham até aqui ver uma mulher arrojada, uma mulher moderna, pequena no tamanho, mas grandiosa no sonho e no coração. O filho de Cora Pavan estava presente na inauguração da Sala em homenagem à mãe e falou sobre o que esta ação representa para a família. Essa sala representa um legado e é um orgulho para a nossa família que a memória dela seja perpetuada. Ela sempre lutou pelas manifestações culturais, não só musicais da cidade, lutou com bastante dificuldade, mas acho que foi vitoriosa. E nós, como família, estamos muito satisfeitos e muito felizes porque várias pessoas vão poder conhecer um pouco da vida dela e que ela sirva de exemplo para que novas pessoas possam aprender e prosseguir nas suas vidas culturais. Vacinação antirrábica segue atendendo cães e gatos da área rural de Uberlândia. A Prefeitura continua empenhando esforços para aumentar a cobertura vacinal durante a 38ª campanha de vacinação antirrábica realizada na área rural do município. Estão sendo imunizados cães e gatos com idade acima de 3 meses. A vacinação é feita pelos agentes do Programa de Controle da Raiva do Centro de Controle de Zoonoses e tem previsão de encerramento para o próximo dia 2 de setembro. Até a última terça-feira, foram vacinados mais de 9.800 animais e a expectativa final é de vacinar cerca de 14 mil. A Prefeitura de Uberlândia é quase 100% digital. Na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, por exemplo, ao menos 90% da demanda ligada ao setor de projetos arquitetônicos já tem atendimento online. Os requerimentos podem ser feitos virtualmente por meio do portal da Prefeitura. Alguns dos serviços oferecidos são emissão de certidões, conferência de código de autenticidade de documentos, consulta de processos, restrição urbanística e requerimentos do Programa de Regularização de Edificações. Fica por aqui mais uma edição do Programa da Rádio Nossa Senhora. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, está implementando o recolhimento de recicláveis em 12 escolas municipais. O trabalho começou ainda no primeiro semestre nesse ano. O núcleo da coleta seletiva do DEMAI aproveita para reforçar a conscientização com palestras educativas nas 42 escolas que já contam com o serviço e nas que iniciarão o trabalho. O objetivo é estimular a reciclagem de materiais descartados e ampliar o volume recolhido pelo eco-caminhão. Atletas da FUTEL disputam o Campeonato Brasileiro de Atletismo da CBDI a partir do próximo sábado. Entre os dias 27 e 30 deste mês, será realizado o Campeonato Brasileiro de Atletismo da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, a CBDI, no Centro Paralímpico, na cidade de São Paulo, com participação de para-atletas de todo o Brasil. A equipe Aparo, FUTEL e Praia Clube será representada por sete atletas de diferentes modalidades e nós desejamos, desde já, boa sorte aos nossos esportistas. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Tullio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.